O governo de São Paulo começa a vacinar idosos entre 75 anos e 76 a partir da próxima segunda-feira. Quem tem mais informações é a repórter Vanessa Lorenzini. Boa tarde, Vanessa. Oi, Aldo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A previsão da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo é vacinar 420 mil pessoas entre 75 e 76 anos aqui no estado a partir da próxima segunda-feira. Ontem, o governador João Doria fez um pedido à população para que os familiares e os idosos, por mais ansiosos que estejam para se vacinar, tentem evitar o primeiro horário do primeiro dia, que normalmente é quando acontecem mais aglomerações. E tentem priorizar o período da tarde e também a terça e a quarta-feira. Os 14 mega postos drive-thru que foram montados aqui na cidade de São Paulo estão fechados essa semana. Como vocês podem ver, o ritmo de vacinação está muito lento. A gente está num posto aqui na zona sul da cidade de São Paulo, mas com a abertura, com a inclusão de um novo grupo prioritário, espera-se mais filas como a gente tem acompanhado nas últimas semanas. Relembrando a importância de fazer aquele pré-cadastro através do site vacinajá.sp.gov.br, que, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, pode economizar até 90% do tempo de atendimento e prevenir as filas. Até o momento, a gente tem aqui a atualização do vacinômetro, que é a ferramenta do governo do estado de São Paulo, que foi atualizada às 11 horas e 56 minutos agora da manhã. 2.516.000 pessoas foram vacinadas agora com a primeira dose e dessas, 891.000 pessoas já receberam a segunda dose. Aldo. Obrigado, Vanessa, pelas informações.